Capaz, o que o Lula ganha ao atacar o PSDB? Ele pode ter dado um tiro no pé? O que há por trás dessa crítica de Lula? Eu não consigo entender. Uma crítica desnecessária. Ele está procurando o PSDB, ele precisa de um apoio de várias figuras do PSDB que poderiam ajudá-lo a ir mais ao centro. E uma crítica que ele está tentando corrigir agora nesse discurso. Ele tentou corrigir, fez um discurso falando que na época do PSDB com o PT, a campanha da civilizada era assim, mais civilizada. Mas agora, depois do erro cometido, o Lula não precisa cometer esses erros. Quem está olhando as pesquisas, mesmo com as variações que tem, precisa tomar cuidado. Agora eu acho que tem que tomar um certo cuidado para ver o que fala. Já não é a primeira vez, esses tiros no pé estão acontecendo, isso acaba prejudicando e mais uma vez essa polarização se acirra. Agora, nós vimos que o PSDB adiou novamente a decisão se apoia ou não o Simone Tebbitt. Qual desfecho, em qual desfecho você acredita, Capaz? Uma das coisas mais tristes de se ver hoje é esse adiamento toda semana das decisões para sair ou não sair a terceira via. A polarização aumenta, ela parece uma coisa que é difícil mudar, vai ser muito difícil mudar. E a terceira via tinha que acelerar o processo, aumentar essa capacidade de decisão rápida. Tem problemas regionais, sim, é verdade. E não é à toa que muitos partidos deixaram em aberto o apoio a qualquer candidato ao presidente para tentar resolver essas disputas regionais. Porque metade dos estados estão com um candidato, outra metade está com outro. Na polarização, a hora que você apoia um ou outro, você perde aquela outra metade. Então, é um enorme dilema. Então, adiar, adiar, adiar é melhor. Decide, então, o que não vai fazer, não vai ter a terceira via e toca a vida. Porque adiamento só prejudica. Agora, sobre aquela fala de ontem do presidente Bolsonaro, que é preciso perguntas pré-acertadas para não baixar o nível dos debates. Faz algum sentido, Capaz? Olha, o presidente, eu vou dizer uma coisa para você, acabou de falar que só vai participar de debate em segundo turno. Não quer participar de debate no primeiro turno. E se não tiver segundo turno? Quer dizer, no fundo, é como se ele dissesse, eu não vou participar de debate. Porque a grande, quando você olha muitas pesquisas, não vai ter segundo turno. Então, ele fala, só vou participar no segundo turno. O que significa, não vou participar de debate em muitas situações. Então, falar de perguntas pré-acertadas, debate é debate. Você está preparado, você vai, entra, enfrenta, mostra. Eu acho um perigo candidatos a presidente não participarem de debate no primeiro turno. É vergonhoso. Você tem que apresentar o seu programa, projeto de país, o que você vai fazer. Os dois, falando das duas candidaturas, não podem se furtar um debate. Eu quero saber o que o próximo presidente vai fazer. Consciência, tecnologia, saúde, educação, planejamento estratégico. Para onde? Para onde nós vamos? Qual é o projeto de país? Meio ambiente. Onde entra o meio ambiente? Ninguém está falando da questão ambiental trágica. O problema é que se avizinha aí. Chuvas, enchentes, tudo tem a ver com a questão ambiental. Onde está no programa de governo deles a questão ambiental não existe.